Nós temos aqui um pronto atendimento no Hospital Unimed João Pessoa, Alberto Urquiza, em que ele atende de 0 até 17 anos e 11 meses. O pronto atendimento é um setor do hospital que funciona ininterruptamente durante 24 horas, com serviço de diagnóstico acoplado a ele, com setor também de observação, em que a criança se necessitar de uma abordagem mais intensiva, ela vai ter esse local e que a gente prioriza os atendimentos de grande emergência ou de pouca urgência ou de mais urgência. E a gente prioriza também educar o cliente aqueles casos em que não são urgentes, por exemplo, a consulta, ela seja feita a nível ambulatorial. Nós temos a unidade do Naisul, que funciona para atendimento ambulatorial nas diversas especialidades. Nós temos também os serviços de clínicas particulares, em que temos vários consultórios, que é ligada à rede credenciada. Temos a cooperativa de pediatria, que dispõe de atendimento ambulatorial em todas as subespecialidades da pediatria, as diversas, neonatologia, para o bebê até 28 dias, alergologia, infectologia. Então, todas as subespecialidades estão lá, podem ser procuradas. E temos a rede de consultórios de médicos pediatras, que atendem com agendamento a esses pacientes que não têm a urgência de estarem num pronto atendimento com doenças de maior gravidade. O principal problema que a gente vê é que aquele paciente que vem procurando uma resolutividade e de forma mais rápida ter um atendimento pediátrico, ele vai ser diagnosticado, ele vai ser medicado, porém, vai ficar faltando o quê? O segmento do pediatra, que é importantíssimo nas fases do crescimento e desenvolvimento da criança, que o pediatra, na consulta, ele vai orientar a forma adequada de alimentar essa criança, orientar a vacinação, orientar a prevenção de acidentes na infância. Ele vai criar um vínculo com a família e com a criança e durante todo o processo de crescimento e desenvolvimento ou de agravamento daquela criança, ele é o médico assistente que vai ter maior conhecimento a dar o cuidado mais adequado para a criança, seja num ambiente ambulatorial, seja num ambiente hospitalar.